Hoje no programa da Tamiris, nós teremos uma receita super bacana. Almoço completo em uma panela só. Delicioso, com bastante legumes, é o que a família precisa. Então, vamos começar a nossa culinária de hoje. Aqui eu já coloquei óleo, mas eu vou colocar também uma manteiguinha, né? Pra fritar aqui o alho e a cebola. Quando a cebola estiver assim, fritinha, não precisa caramelizar ela, não precisa ficar escura. Agora eu vou colocar o alho, você coloca a quantidade que você quiser. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas xícaras de arroz. Agora eu vou colocar brócolis. E também a couve-flor. Cenoura, você corta ela bem miudinha, porque a cenoura demora pra cozinhar, tá? Então, a gente vai fazer isso. Tem legumes aqui que cozinham bem rapidinho, mas isso eu não quero dizer, porque você tá colocando pouquinho. Porque não precisa, eu falo que não precisa nem carne, né? Comidinha assim. Aqui é chuchu e abobrinha. Vamos colocar um pouquinho de milho. Você pode colocar ervilha, se você quiser. Aqui eu vou colocar tomate sem semente. Você pode colocar sem pele, sem semente também, sem problema nenhum. E agora nós vamos colocar água preparada nesse arroz. Aqui já tem o sal e tudo. Você saboriza a sua água do jeito que você quiser. Nós vamos deixar aqui agora, porque vai cozinhar. Já tem a água, tá tudo certinho. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui o nosso arroz. Olha só. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura nesse arroz. Tem água ainda, mas eu preciso que cozinhe esses ovos, tá? Falar nisso, eu vou colocar um queijinho aqui também. Esse arroz vai ficar mais completo ainda, mais proteína. Agora é aguardar pra que o ovo se passe. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mexer tudo isso aqui. Agora vai pro refratário e mostro pra vocês por aqui. A nossa culinária está concluída. Eu vou experimentar. Eu estava até comentando aqui que uma carne é um molho junto. Vai bem, não vai? Por quê? Porque como é um arroz com legumes e queijo, e daí você coloca o ovo, você mexe. Daí fica bem, olha os pedacinhos do, né? Umas partes dos ovos aqui. E fica bem saboroso. Eu amo assim. Isso aqui já pra mim está completinho. Então vamos experimentar. Esse queijo deu um sabor super especial nesse arroz. Pode fazer em casa, se você gosta de arroz assim. E o pessoal vai te agradecer. É muito gostoso. Eu agradeço o carinho e a atenção de vocês pra mais uma culinária do programa da Tamires. Não esqueçam lá no YouTube. Curtiu os nossos trabalhos? Inscrevam-se, né? E lembrando que nós estamos lá no Facebook também. Tchau. E aí E aí E aí E aí